Governo, o Ministério do Negocio Estrangeiro no Cooperação, o Ministério da Justiça, a rica uma carta da nação rota, a reconhecer a falta de timor ou ancire no documento e irak nebe-la-vale-ona. Além do Ministério do Negocio Estrangeiro no Cooperação, prepara uma documento Viagem Único, onde facilita timor ou ancire-ne-be, a caracalho viagem mais Timor-Leste, a tabela reta impedimento rumo e a parte da imigração. Viagem Único, o Ministério da Justiça, a rica uma nota vervalida para o país de Sira para que a gente tenha compreensão, a Sira não tem documentos, passaportes ou bilhetes de trânsito para que a gente tenha compreensão para reconhecer a falta de documentos. A gente tem uma nota vervalida para que o governo tenha compreensão, a Sira não tem documentos. A gente tem uma nota vervalida para que o governo tenha compreensão e reconhecer a falta de timor. Depois, a gente tem uma nota vervalida para que a gente tenha compreensão para que a gente tenha compreensão, para que a gente tenha compreensão, a Sira não tem documentos. o Ministério do Negocio Estrangeiro na Cooperação, o Ministério da Justiça reconhece que não considera documentos cidadãos estrangeiros de Timor-Leste, nem documentos caducam na região de São Sérgio Cielo Cneia. Almeida dos Santos, Ferdi Soares, GMN.